Olá meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Web, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente e mais um vídeo aqui na casa da nossa amiga Brenda. Boa tarde, bom dia, boa noite minha amiga, tudo bem? Bom dia! Como é que você está? Está bem? Tudo bem! Bem feliz? Bem alegre? Estou! Está alegre, né? Saber que a casa da nossa amiga Brenda está aqui só no ponto de cobrir, né? O que você resolveu? Porque faz dois dias que o rapaz falou que estava no ponto de cobrir e vai ter que passar o óleo. O que você resolveu, diga aí? Você vai ficar à vontade. Ainda nada. Ainda nada? Ainda nada, porque o neto foi até atrás de um óleo ali, mas só que não achou. O neto é o esposo dela, né? Que por aqui na região não tem esse óleo. Não tinha aqueles óleo preto mesmo que ele queria passar e não tinha. Óleo queimado, exato. O óleo que tira de molde, motor, essas coisas, né? E bota para... Bota na casa, né? Bota na casa, exatamente. Eu estou vendo aqui que sobrou tanto material de obra. Você já contou quantos caibros sobrou aí? Não, eu só fiz a juntar mesmo, mas não contei ainda. Você que juntou, limpou, tudo. Aqui tem bastante caibro. A gente vai colocar esses caibros lá em cima aí e a gente vai contar, viu? Tá bom. Contar quantos caibros, porque qualquer coisa a gente devolve e deixa o resto... Se é de pagar o material que nós vamos usar, nós deixa o dinheiro em caixa, porque nós estamos sem dinheiro para botar piso, nós estamos sem dinheiro para comprar material, nós estamos sem dinheiro para... Enfim, o piso, mão de obra, a gente está sem esse dinheiro da mão de obra. E nós temos... Você lembra que nós temos dinheiro em caixa, né? Você ainda lembra quanto, lembra? Tá bom. Mas acho que está anotado que eu não tenho... Pois, por conta, por guarda e anotação, né? A anotação de conta que eu lhe entregue para você é realmente para você guardar, viu? Tá bom. Para você guardar, para toda vez que eu vim aqui, Brenda, nós temos conta em caixa, nós temos tanto. Está aqui. E as nossas amigas estão lá, estão nos assistindo, viu? E está sendo bom demais. Olha aqui, o teto que o pedeiro mesmo me falou, o carpinteiro que é o nosso amigo Zé da Gata, né? Um teto muito bem feito e ele disse assim, olha, Chico, lá é bom passar um óleo, porque as madeiras são madeiras mistas, que nem nós falamos, a madeira mista é aquela madeira que vem, chamam de madeira branca, só que depois de passar um óleo aí fica perfeito, né? Não é não, Brenda? Só de olhar para cima você vê assim, meu Deus, será que é a minha casa mesmo que está assim? Até eu, Brenda, até eu estou feliz demais, demais, demais de olhar e ver sua casa assim, desse jeito, porque poucos dias você não tinha nem para onde ir, você não tinha para onde ir, você não queria saber o tamanho da minha felicidade de chegar até aqui do jeito que essa casa está, e dizer que o dano foi coberto porque faltou óleo, mas as telhas já estão ali, nossos amigos já mandaram as telhas, com certeza estão assistindo nossos vídeos, com certeza tem mais amigos perguntando, querendo saber quanto vai gastar ainda em piso, que a gente vai fazer um orçamento a partir de amanhã em diante, quanto vai custar aqui de piso, para a gente ficar com orçamento em mão para quando nossos amigos, aqueles piso que eu digo que é usados por Deus, chegar a perguntar e a gente vai falar tudo direitinho, viu? aqui é o piso que o nosso amigo Tober falou que está faltando mais um pouco de aterro né, vamos ter que jogar mais um pouco de aterro, na cozinha já pegou bastante chuva né, e essa chuva ajudou muito a aterrar aqui, vamos para cá, vamos para cá, vamos para cá, tem mais madeira para cá, tem? tem caibro, nós vamos contar, nós vamos contar esses caibros e nós vamos devolver esses caibros, viu? vamos devolver para o rapaz e já já a gente vai contar quantos caibros e vamos devolver porque ele botou de madeira demais né, se ele botou de madeira demais ele vai ter que dar o desconto para nós e o dinheiro que é descontado vai ficar em caixa né, aí no dia que ele vem buscar você pergunta para ele assim aí quanto quanto vai devolver para ele, quanto vai ficar em caixa que é para ser transparente com nossas amigas viu, é transparente porque um trabalho desse aqui é feito por essa transparência viu, aqui é a cozinha da nossa amiga, a cozinha da nossa amiga Brenda, nossa amiga Brenda e vai fazer um pilar aqui, quem sabe breve um pilar ali né, eu vou deixar para o próximo vídeo falar nesse pilar, ainda sobrou tijolo, sobrou? sobrou, sobrou um pouco né, dá para fazer o pilar, dá? dá, dá sim, dá para fazer o pilar né, então tá bom demais, eu quero eu quero lhe entregar umas portas que vem do nosso amigo seu Kika, aquelas portas que ele fala aí faz dia, pois vamos para lá, vamos lá para fora que as portas estão no carro, eu não sei se o nosso amigo traz ela só ou que eu preciso trazer mais ele, vamos ver, e meu amigo Fernando, você não consegue trazer as portas só né, você não consegue trazer as portas, uma porta só, a porta daqui é leve, você quer, segura aqui a câmera que eu vou lá buscar essa porta, você quer que nós deixe nosso aqui, ela dá? Tá bom deixar aqui? É, por enquanto é! Muitíssimo, obrigado Aqui também não tem areia grossa, né? Tem Tem até areia grossa ainda Vamos pegar outra Aqui que ele gosta, quer a porta fria ou quer a porta quente? O sol aqui pode jogar um ovo aqui em cima que frita na hora Marmoço Marmoço, né Brenda? A Brenda que está agora sendo a câmera Vamos lá Uma linda porta, viu? Muito bonita Bonita demais as portas Você gostou das portas, Brenda? Gostei Gostou? Isso aí é uma porta para frente e outra para trás, viu? Da sua casa Ela é daquele material bom É do material bom, né? É É o material de uma chapa bem, bem bonita Beleza Aqui outro dia chegou Eu fiz um portão para uma amiga nossa lá Que é a nossa amiga Dona Verônica Mandou um portão Aí Aí ela chegou lá na casa da mulher que recebeu o portão Que é a Dona Graça Ela falou assim Não, esse portão não é para cá aqui não Porque aqui tem o nome Galdêncio E aqui não é Galdêncio O Galdêncio não mora aqui Só que aqui também vai ter o nome Galdêncio Você não vai mandar devolver, viu? Pelo amor de Deus, não devolva Não vai falar que o nome está errado Em cada porta tem o nome Galdêncio É porque muitas pessoas me chamam de Galdêncio, viu? Muitas pessoas me chamam de Galdêncio A minha mãe me chamam de Chiquinho E aqui o conhecido mesmo é o Chico Heber Mas muitas pessoas me chamam de Galdêncio, viu? Aí a Dona Graça, por pouco, não manda voltar O portão Porque dizia que lá não morava o Galdêncio O Galdêncio não era lá Lá era a Dona Graça Enfim Seu Kiko está entregue Muito obrigado Está entregue as duas portas, viu? Obrigado E a gente só tem mesmo é que agradecer, né? Verdade Antes de tudo a gente passa um orçamento Para o nosso amigo seu Kiko Eu vou conversar Mas depois eu vou conversar com ele Que as portas foram menos do que o valor que ele mandou Você entendeu? Ele mandou um valor Eu passei o orçamento para ele Eu fui na loja E passei o orçamento para ele Perguntei para a moça quanto eram as portas Aí ela falou para mim Aí eu passei para ele Agora quando eu fui pagar A outra moça recebeu o dinheiro E falou que as portas não eram o valor Que foi passado o primeiro valor Foi passado o valor mais alto, viu? Mas é bom que foi passado o valor mais alto Imagina se tivesse passado o valor mais Nós passamos o valor mais alto para o seu Kiko Já pensou se tivesse passado o valor menos Aí depois tinha que ligar para ele E dizer que o dinheiro não deu Agora sim a gente vai mandar mensagem para ele E dizer que o dinheiro sobrou Eita, mas é bom demais É bom demais Obrigado nosso amigo seu Kiko Muito obrigado E vai ficar aqui a Brenda muito feliz E nós vamos sair do meio do sol, né? Fernando O Fernando está comigo aqui Mas o sol está estralando O sol hoje está quente, viu? Está quente Está quente Então a gente vai começar relacionado Esse teto aqui Como é que vai fazer Esse óleo Vamos ver como é que ficou aqui Os beral aqui da casa Que a gente costuma mostrar tudo Que é para as nossas amigas Ver Olha o beralzão daí Aqui Ficou beleza demais Rapaz, o nosso amigo Zé da Gata É um cara que trabalha bem, né? Trabalha muito bem Valeu a pena Às vezes É que nem eu sempre digo Vale a pena esperar Pela pessoa dessa Que trabalha bem demais Do que mandar uma pessoa Só porque dizer que a gente está vexado Aí a gente vai lá Manda a pessoa fazer E depois a gente fica decepcionado Com muita coisa, né? Mas é isso aí Ok? Obrigado a todos Se você está nos assistindo Se não for inscrito no canal Que se inscreva Vem estar aqui junto com a gente A gente vai já lá contar Esse Skype aí E ver como é O que nós vamos fazer Viu, Brenda? Vamos devolver Algum dinheiro Porque lembrar que O dinheiro Eu já tenho que devolver O dia do material Que não está certo Muito obrigado Você quer pagar alguma coisa, meu amigo? Pode ficar à vontade Agradecer ao seu Kiko, né? Agradecer ao nosso amigo Seu Kiko Agradecemos A todos Você que está aqui Agradecemos por você Está nos assistindo Agradecemos por você Compartilhar nossos vídeos Se você não é inscrito no canal O que? Se inscreva Que se inscreva Vem estar junto com a gente Nessa corrente do bem E até o próximo vídeo Tchau, Brenda